No laboratório, estudantes acompanham de perto a simulação do processo de tratamento da água. Na engenharia ambiental e sanitária ou na engenharia química, as análises de qualidade ambiental são importantes para que a gente valide, por exemplo, processos industriais, processos de tratamento de águas residuárias. Oportunidade para o Bruno conhecer um pouco sobre o que um engenheiro ambiental pode fazer. O estudante está no terceiro ano do ensino médio e ainda tem dúvidas sobre qual profissão seguir. Estou achando muito legal, que mostra uma especificação do curso, um pouco a base de como funciona. Porque uma coisa é você ler e a outra coisa é você vir aqui e ver como o pessoal faz e como tudo funciona. É muito mais legal, é muito mais dinâmico. Felipe viveu um dia de diretor de TV. Ele dirigiu um programa junto com os colegas. Uma experiência que vai fazer diferença antes de prestar o vestibular. Eu pretendo fazer engenharia e gerenciamento de áudio, que é bem o que a gente fez aqui hoje. E como eu disse, eu pretendo ampliar novos horizontes e acho que foi bacana por conta disso. E todas essas atividades foram realizadas aqui no Campus Urbanova, da Universidade do Vale do Paraíba, que abriu as portas para estudantes de mais de 20 escolas da região. Porque a oportunidade que nós temos de mostrar aos alunos do ensino médio todos os recursos que a gente tem, toda a infraestrutura dos nossos cursos, para que os alunos fiquem conhecendo as potencialidades de cada um dos nossos cursos, que muitos não conhecem. Então é uma oportunidade que eles vêm até aqui, eles fazem as oficinas e eles têm contato com tudo isso. Na gastronomia, os alunos colocaram a mão na massa e aprenderam a preparar biscoitos amanteigados. A turma da tecnologia preferiu ficar na frente dos computadores. Conheceram um programa usado para o processo de construção de um robô. Gostei muito, afinal está ajudando a decidir o que eu vou fazer mais para frente, no futuro. Ao todo, se inscreveram para as oficinas quase 2 mil estudantes. Entre eles, os jovens que pretendem ser veterinários. Aqui, eles simularam um atendimento em um urso de pelúcia, fazendo uma coleta de sangue. Eu achei bem emocionante, foi uma coisa nova, diferente, e estou me ajudando bastante na área que eu quero. Nosso curso é bastante prático desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre do primeiro ano. Então aqui, eles tomam contato com as atividades que a gente faz durante o curso e com os alunos que estão cursando a medicina veterinária. Então existe essa interação. Ainda na área da saúde, os consultórios do curso de odontologia ficaram cheios. Passar para as outras pessoas o que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia, eu acho que é muito rico. Eles aprendem comigo um pouquinho e eu aprendo com eles também. Eles estão num momento de indecisão da vida deles e eu acho que receber esse tipo de orientação é muito gratificante. Na fisioterapia, alunos souberam mais sobre o dia a dia da profissão. Para a Ana Clara, a experiência foi válida para ter certeza do caminho que deseja seguir. Sim, ajudou bastante porque mostra o quanto eu quero ajudar as outras pessoas também, sabe? Em diferentes áreas e tudo mais. Obrigada. Obrigado.